Olá pessoal, nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que volta e meia alguém está sempre me perguntando e a pergunta é o que é Linux? Sempre que alguém me escuta falando, eu pergunto o que é esse sistema de onde ele veio, quando foi criado, então eu fiz esse vídeo aqui agora para poder responder essa pergunta. Então o Linux, na verdade o Linux ele não é exatamente um sistema operacional, apesar de ser tratado como tal, o Linux na verdade é um núcleo de sistema operacional que é o que nós chamamos de kernel e ele é um kernel open source, muito famoso no mundo inteiro muito famoso, que trouxe grande impacto nos mercados relacionados pela característica de ser um software livre de ser um software com código aberto e o Linux abriu o caminho para a criação de diversos sistemas operacionais que são o que nós chamamos de distribuições Linux e o Linux mostrou aos internautas as possibilidades de que nós podemos criar sistemas operacionais diferentes baseados no Linux, fazer distribuições juntando com outros códigos. Então isso é o Linux. O Linux é um núcleo de sistema operacional que é usado rodeado por vários outros softwares que formam um sistema operacional que é o que chamamos de distribuição Linux. E o Linux foi escrito em 1991 por um jovem de 21 anos, um universitário da Finlândia e o nome dele era, é, Linux Torvalds. E a expansão da abertura desses códigos do código do Linux foi tamanha que hoje somente 2%, 2% ou menos do código foi criado dessa maneira. Existem, foi o código original criado pelo Linux e hoje existe mais de 300 distribuições Linux. Muitas delas são originadas do Debian. Existem mais de 13 mil desenvolvedores que contribuem para o desenvolvimento do Linux. O kernel Linux atualmente ele conta com mais de 22 milhões 22 milhões de linhas de código. O kernel é o núcleo do sistema operacional Android também. É o kernel do Android por isso que dizemos que o Android é Linux. E também é um dos sistemas operacionais mais usados em servidores em servidores web, servidores de rede. Então temos empresas como Intel, IBM, Red Hat, que são algumas das principais contribuidoras do desenvolvimento do kernel Linux. A Google, por exemplo, é responsável por 1,1% do código do Linux, com as contribuições que a Google faz. O Linux está presente na ISS, que é a Estação Espacial Internacional, assim como nos rovers que fazem parte das missões para Marte. Ainda é também utilizado em várias outras coisas, como, por exemplo, para controlar o grande colisor de Hadrons, que é aquele grande acelerador de partículas, que eu falei no vídeo sobre o CERN, que eu contei a origem da web. O Linux é um sistema operacional completamente aberto, que as pessoas podem fazer alterações, podem fazer contribuições, podem ver como funciona o código. E em uma distribuição Linux, por exemplo, o produtor da distribuição é que vai, os produtores, no caso, que vão definir quais serão as características próprias da sua distribuição, quais serão as ferramentas de configuração. E assim, as distribuições mais conhecidas, as distribuições Linux mais conhecidas e mais usadas hoje em dia, são Ubuntu e Fedora. E tem outras, como Mint e diversas outras, Red Hat, empresas. E o CERN e o Linux, ele é definido, ele é definido dessa forma que se pode, você pode criar uma distribuição, pegar o CERN e o Linux, pegar vários outros programas feitos por outras pessoas, por outras equipes. E você pode, por exemplo, criar uma nova distribuição, pegando o CERN e o Linux, juntando com vários outros programas, tanto os programas que vão fazer parte do sistema operacional em si, quanto os aplicativos que vão acompanhar ele. Você pode colocar imagens, pode colocar a sua marca, pode colocar um monte de coisa, criar um novo sistema operacional, tudo baseado em códigos abertos que já estão disponíveis na internet e que os produtores permitem que você os utilize e faça a sua própria contribuição para isso. Então é isso aí pessoal, isso é o Linux. Então até o próximo vídeo. E eu tenho um outro vídeo mais antigo, que se você quiser conhecer melhor a história, aprofundar ainda mais, se você quiser ver lá, lá atrás na história, quando o Linux criou o sistema, o que ele fez, como ele distribuiu, o que ele postou nos fóruns, para quem ele mandou e-mail, lista de e-mail, como que ele divulgou. Você vê lá, procura um vídeo a origem do Linux, ou a história do Linux. Tem dois vídeos, que vão estar aparecendo, provavelmente vão estar aparecendo aqui do lado. Então é isso aí pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau pessoal. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudos sobre Linux no WhatsApp, deixe o número do seu WhatsApp aqui embaixo nos comentários, ou eu vou colocar também na descrição o link. Se você não quiser deixar o seu número, você clica aqui no link. Mas eu vi que algumas pessoas estavam tendo problemas com o link, em algumas versões, acho que algumas versões do Firefox e de outros navegadores estavam tendo problemas e quando clicavam o link não estava abrindo. Mas no Google Chrome estava funcionando corretamente. Então se você tiver algum problema, não conseguir entrar pelo link, você deixa aqui embaixo que eu te adiciono. Então é isso aí, obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.